O jogo vale vaga para a final. Exatamente por isso, já começa a quente. Batata derruba o Edu na área. Pênalti que o árbitro não marca. No momento em que ele vai tocar, ele derruba o Edu. A bola é tocada posteriormente, na minha opinião, foi pênalti. O empate classifica o São Paulo, que marca bem e não deixa o Corinthians armar as jogadas. Mesmo assim, Ricardinho perde boa oportunidade. Se Vampeta faz falta no meio-campo corintiano, França nem tanto no ataque do São Paulo. Edu assumiu muito bem o posto de artilheiro. Cruzamento de Fábio Aurélio, gol de Edu. 1 a 0 o resultado do primeiro tempo. O Corinthians ainda tem 45 minutos para mudar essa história. Tem que dar, vamos fazer de tudo para isso acontecer. O Corinthians volta dando sinais de que iria reagir. Até poderia, se o árbitro tivesse marcado o pênalti de Fábio Aurélio em Daniel. É o pênalti. A perna esquerda do jogador do São Paulo, nesse momento, ele toca intencionalmente embaixo com a perna e o braço em cima. E se depois de passar por toda a zaga, Ricardinho não tivesse chutado para fora? Não demora muito, o São Paulo domina o jogo outra vez. Toca a bola e marca o segundo. Inspirado, Edu faz o gol da classificação. Desesperado, Marcelinho Carioca faz uma falta dura em Belete e é expulso. Três minutos depois, Fábio Luciano também é expulso. Fim de jogo, o jogo de Edu e da classificação do São Paulo. Fim feliz nas conclusões hoje, consegui fazer dois gols e ajudar a equipe do São Paulo a chegar até a final. Ao Corinthians, resta ainda a Libertadores da América. O São Paulo agora espera o jogo entre Palmeiras e Santos para decidir quem será o campeão paulista do ano 2000.